E aí galera, brasileiros, aqui mais um vídeo de TF2 e tamo no GodHush aqui, vamo na corrida do... Puta que pariu, é no cara MiniCentri, maluco... Calma, calma, calma aqui, vai, vai, vai aqui mesmo, é no cara MiniCentri... Ué, eu mudei de coisa e não destruí o meu transporte, velho... Isso é bom, vamo aqui no Rush, no Gold Rush, entendeu, entendeu? E eu pensei que o dinheiro tinha colocado a Sentri, eu vou pôr a minha... Aqui é um lugar só pra atrapalhar os caras, e dar um suporte pro tiozão aqui em cima... Na verdade o cara tinha que colocar uma Sentri ali, ó... Ah, ele colocou, puta que pariu, boa, velho... Deixa o Renard tá aqui de novo... Esse aqui é o meu fã... Eu não lembro onde tem metal... Caralho, vamos TP aqui, muito bom... Eu vou jogar uma distribuidora aqui... E... Hmm... Dá pra mim ficar ajudando aqui de longe o nosso amiguinho ali... E com uns poucos eu construo a minha... E... Já destruí... Legal... Tinha... Tinha alguma coisa ali... Eu não gosto de causar um atalho escopeta porque eu achava meio inútil... Mas... Né... Vamos lá usá-la... Preciso jogar meu TP ainda que eu não joguei... Eu tô pensando que eu vou jogar ele... Beleza, o maninho vai upar minha Sentri aqui... Não durou nada a Sentri ali, velho... Eu vou jogar meu TP aqui em cima já... Caralho, eu contei dinheiro, mano... Beleza, vai ser pra natureza... Já tem, mano... Puta que pariu... Ah... Mais um aqui, Gil... Isso aí... Deixa pra emergência... Hoje tá lotado o bagulho... Muito Andy, velho... Vou jogar... No 1000 de sempre... Muito valeu aí, Daniel... Opa, aqui é o Dispenser agora... Ah... Ele tá nível 3 já... O TP dele tá nível 3, tá nível 3... Isso aí... É... Fizemos, fizemos, fizemos... Mas... Vamos nem sofrer... Ah... Vamos sofrer o caralho... Tem mais que cair aqui... Tá ligado? O Demo subiu... Minha Dispenser tá lá em cima... Então ele tá aqui em cima... O TP... O TP é muito importante... Podemos deixar o nosso TP cair... Ah... Eu quero pôr o meu TP... Ele levou 3... Muito obrigado por que eu pôr... Porque assim... Nós somos a toupeiras unidas... Por que a gente... É... Pois pra ganhar isso aqui... Vai ter tanto... Tanto acento em outro time também... Ah... tem muito acento mesmo velho... Mas os cara tá avançando... Cara... Eu tenho essa porra dessa arma estranged... Mano... Mas eu... Eu nunca vou matar alguém com ela... É... Velóspora nunca não... Eu não sei... Vou tomar uma palavra muito forte... Matei... Hahaha... Ai... Tira, 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 tira... Tira, tira... Tira, tira... Tira, tira... Boa... Puta... Não tô com o meu coiso velho... Hum... Curto-circuito... Vou botar com o teu amigo aqui... Que é mais difícil... Nós vamos vencer... Eu esqueço que essa porra aqui recupera a centro... Ai, morri... É bicho... Eu acho que o primeiro ponto a gente até pode perder velho... Mas o último... Sei não... Tá porra... Moloquinha... Segundo de... Responde... É... Já complicou um pouquinho... Olha quanta gente... Mano... Nossa... Hahaha... Meu TP foi meu... Sprinter foi down... Ai... Estão ripando minha centro agora... Mato 11... Cadê... Ah... Meu TP tá dando aqui... O que é mano... Isso aí é a vida... Os narcos me olhando... Tomei... Os caras tá cheio de centro também... Teme... Nós vamos vencer... Hahaha... Caralho... Os caras... Os caras... O que deu de centro... Mano... Quantos dinheiro tem mano... Seis velho... Seis... Nossa... Mano... Acho que tem um Spy aqui... Ah... De novo mano... Por que eu não pego o TP que dá pra lá... Ah... Que sujo meu centro... Não problema... Perder o primeiro ponto não tem problema não... O segundo... Nossa... O cara se matou mano... E é o Britex... Perdemos velho... Mas o primeiro ponto não tem problema... Vamos pro menos perder o segundo... Vou jogar minha centro ligeiramente ali no meio... Tô pegando ligeiramente uma dispensa... Tô pegando umas partidas de lag na minha centro... Ai... Por que eu caí aqui? Travei... Por que essa porra não gasta ferro quando usa? Pra consertar? Nossa... Vamos vencer... Vamos upar aqui a frente do Daniel... Vamos esperar um ferro nascer aqui... Porque o ferro nasce na terra de TF2... Não provavelmente minha centro cair... Minha centro não é importante... Eu estou só de suporte... Vamos upar um Spencer aqui... Não tenha medo você pequeno engenheiro... De perder sua centro... Você vai lá e construa outra... Tu podia ter esqueminha se eu conseguisse pular aqui... O que é que essa arminha aqui é útil? Mano... Eu preciso upar ela pro level 3... Isso... Vai aí... Não sei ler seu nome... Beleza... Mano... Mano... Mas outro aqui... Um centro no meio aqui... Um lugar muito bom... Porque pega a quantidade que vai ali e ali... Mas era facilmente destruído pros soldiers... O demônio bem que vem dali... Mas era um ótimo suporte... Já que temos uma centro aqui... E creio que tem uma centro aqui em cima... E temos uma centro ali... Era pra ter pelo menos... Então estamos bem protegidos aqui... O perímetro... E eu vou ficar aqui... De boa... De leve... Já não sei o que eu fiz com o meu curto circuito... Mas... Tá bom... De boa aqui... Ficar no cantinho... É bom que eu posso tirar ela de longe ainda... Se eu precisar... Se eu precisar... Se alguém esticá-la... Ó... Acho que vai subir um uber ali... Com certeza vai subir um uber... O UTP ainda tá lá em cima... Até agora não foi safado... Sim... Vai subir um uber... Tire... Vamos vencer... Nós vamos vencer... Tire... Tire... Nós vamos vencer... Com quase certeza vai subir um uber... Tem um demo ali... Ou um Soldier tentando destruir a centro ali que cima... Eu deveria ficar mais em cima né, ficar mais protegido, mas aqui tá bom Puta que pariu, apertei a outra batida, mentira Destruiu a senta e não é problema, nós temos aqui que nós temos mais uma Vamos lá, muito cuidado Temos a senta aqui, as sentas estão todas ok Eu tomei dano de um Tomei dois de dano de algum lugar É igual do barulhinho isso aqui Vamos aqui colocá-la aqui de novo Vamos recuar Bate, 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 bate Essa arminha aqui é o capeta velho Vou ajudar o... ah, já o porro Opa, pior que tá uma perto da outra, mano Vence... como que pega essa porra? Porra Não, não, eu vou ajudar o jtp, mas tá bom Não Ah, morri mano, só que eu vou tentar matar com essa arminha aqui, com um kill só Konga, 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 konga Andar o over hill, não solta o briminho E eu vou morrer Puta que pariu o chão na onde Cagou, velho, eu não ia fazer isso Tá bom, velho Não cagou não, velho, tá bom Eu acho que eles não tem center, cara Isso foi um erro muito grave deles Caralho, mano, mas deve estar lotado lá pra frente Nossa, lá pra frente deve estar lotado, mano Cara, eu sempre fiz um bagulho rosa desse Vai, vai Vamos por cima que eu sempre vou perder Por cima Eu gosto de ir por cima Daí tem center, né Porra, mano Os caras são burros, velho Pronto Aqui foi tudo isso Qualquer atenção, você não me viu não, velho Era do seu center Que não tem Bom, eu vou avançar Velho, nossa equipe é burra Isso aí, Britex Salve o Britex Ele tá igual ali na Steam Falou que começou a jogar de Soldier Por minha causa Salve pra ele Puta, mano, eu tinha que dar mais um salve pra alguém Velho, eu não lembro quem era Alguém pediu Quem era, velho Tempo não, Joe Toma uma garrafa, toma uma garrafa Vamos tomar uma pobre com uma garrafa Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha, é o mesmo jeito Tentativa, né Bom, pelo menos, sempre down Olá, Lord Yellow Às vezes eu tenho medo desses caras Daqui a pouco eu te respondo, Joe Vamos atacar aqui Que acho que agora Eles fizeram uma tática diferente Tem um uber aqui Puxa a round Não sei se tem Tem as coisas Vamos dar uma olhada aqui É, achei Beleza, TP down Pronto, morre pela garrafa Vai ter uma sentra aqui Gol, puxa, gol Olha, esses caras não sabem fazer engenharia Não pode fazer Jogar sentra do nada Puxa, gol Ah, sou eu que estou no carrinho, mano Seria da hora se o Demoman usasse uma 12 Cara, essa é muito estranha Essa é caô Vou ficar spamando aqui Vou assustar o inimigo Ai, o Cris Cadê, ó Pegou a Valência Deve ser Demoman Demoman não Com coisa rushando Caralho, mano É, estou achando que isso aqui vai ser meio foda para ganhar, velho Olha o Spy atrás de mim Caralho, mano Sentia a facada errada Eu falei Vai o Spy aqui, ó Atira nele Tira, tira Os caras tem que sempre Caralho, mas tá Falei que a gente tem isso aqui Eu, pelo menos, não ia ganhar Nossa, TP GG, velho Go, Indy, go Olha isso, estou tomando muito dano, velho Deixa eu voltar aqui Ah, heavy desgramado Tem uma sentra, escutei Ah, não, acho que ela Nossa Vou prestar atenção nos barulhos Não tem sentra Ah, porra, mano Tem que entender o que aconteceu Lol Olha o médico, mano Vamos ver o melhor médico Eu morri, jovem Morreu? Não Isso, eu morri Também porque tinha na boca Ah, Uber Lança, avanza Brambodão no ar A gente tem vidro aqui Aqui mesmo Acho que tá com quanto dinheiro? Quero três Dois Dois Tá ok É, ninguém morreu Tá triste Vai me matando não Não O lugarzinho é muito bom pra Soldier ficar atirando aqui Às vezes vai ficar espalhando aqui Pra dar o Splash Ele tá com Uber de crítico Toma que beijo com ele Valeu Acabou o munichão Aqui é o munichão Não Não Puta, mano Eu ia pular o Rocket Mas tomei um tiro de Sniper ali de cima Mancada O cara não sei lá Oh, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Eu vou te espalhar aí O cara tinha que ter o controlador aqui Eu te usei a Sente que tá ali Os caras spamando aqui Ah, morris Se a gente tivesse recuado Dá um Uber, rambada Dá um Uber, cara tem Caralho Quis nada Vem All day round Sente, tá firme forte, velho É, mano, esse último round aqui É mais fodido Muito Sniper É Sente, mano Puta que pariu Tá em um cantinho Vamos lá, calma Tá com dinheiro Puta que pariu Nem a pática pra matar Quando tá com o controlador Tá moscando Caceta Como é que eu consigo descer a Sente agora Ah, cacete Carrega, recarrega, recarrega Não, não, não Olha pra mim Não, não Nossa, como eu sou retardado, velho Mental ainda Apavorei demais Nossa, mano Tão fácil destruir ali agora Sem o engine A gente caiu lá Oh, porra de TP, mano Vamos, time Vamos, time Ai, tomei o Blast Caceta Ó, o bloco tá me dominando, velho Vai que dá, velho Vai que dá, vai que dá, vai que dá, mano Ganhamos, go É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Foi uma partida Me avocinante É isso aí Até o próximo vídeo Abraço aí pro Britex Puxar round Que tá aí comigo no servidor É isso aí Valeu e falow